O que você é doido é? Oxi E vem a caixa perguntar uma coisa Isso tá cheio de clientes, né? Ainda não Não, tô vendo Famoso e famoso Pulando, vai pra cá Vou demitir, não precisa mais trabalhar comigo Eu tô chocado com a Andréia, tá não? Ela já tá ficando com o ar de paulista já Mas eu sempre disse a ela que a nobreza vem da alma Não é verdade? Não vem do dinheiro, não Vem da alma A gente nasce nobre Nobreza pra mim é sobre educação É ou não é? E a Andréia sempre Cabe o champan aí pra ela, Tati Ó o champanzinho, vamos brindar Adriana, Cassinha, a chefe de você está voltando, viu? Eu pedi pra ela trazer Ô pai Você contou a mamãe do bolo não, não foi? Mas tá Você tem essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Só não pode ver Viva a Maria A Maria será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor A Maria já foi abençoada Porque o Senhor já derramou o seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Derrama, Senhor Derrama sobre ela o seu amor Tá parecendo uma fé ainda pro bolo, gente Derrama sobre ela o seu amor Viva a Maria Eita Ó, então ela tava tudo Ela não fez nem o bolo Eita Tá aniversário chique, viu? De milhões Obrigado, velho Obrigado Olha, essa eu demorei pra ter, viu? Tá vendo? É, essa eu demorei pra ter Vinga Abre, 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 abre Não era nem ontem Ela foi rapidinho Não foi, amiga? Rapidinho O quê? Pra essas coisas Eu vou rapidinho Correu É Aí eu disse Pega uma bolsa pra Patricinha Que a mamãe tá toda a Patricinha Hã? Que me fez pra dizer Seu filho, mãe Meu filho Ai, por que que fui ela? É, vai Você Eu adoro a nariz Não é? Que me tira É coisa boa É coisa boa É coisa boa Quem gosta de bolsa Essa é a mais clássica Que todo mundo sente Desejada É a mais desejada E minha mãe sempre gostou De coisa de moda De desarrumar Né, André? A mamãe sempre gostou, né? Gostou? Eu quero ver ela com joias Com as melhores bolsas do mundo Entendeu? Nói, sorte ter essa lá, né? É, é sorte, amigo É, tem a tradição aí Ela fazendo Ela fazendo um box dela É a mais tradicional Olha São essas coisas que eu gosto, sabe? Da nossa profissão, sabia? Poder proporcionar Proporcionar e fazer essa mistura mesmo Assim, empregada doméstica De hoje ter o seu aniversário Dentro de um jato Né, meu pai? É um merecimento Não, meu velho Trabalhou a vida toda Isso é o mínimo Gostou? É Tá lindo? Gosta linda, linda clássica Linda Poderosa Aí tá linda isso Não, aí eu achei que a corrente dourada Combina mais com a idade dela E ela gosta mais também Vai, papai E dá pra aumentar a alça também Sim, né, Ré? Sim Olha, vai pro bastante novo Lacei um novo Você pode usar lá Alça assim, curtinha Ela merece Ela merece Entendeu? Vamos aqui Tá linda Perfeita, viu? É perfeita, Pedro Perfeita essa moça Linda, linda, linda Gostou, minha velha? Vai aquela velha Já tem que trocar já Já tem que botar as coisas aí dentro O avião tá parado aqui Tá andando Tá andando Ah, sim Porque O cara não escuta, né? É Mas agora tá parado Não tem erro, né? Botou a cara da velha Vai pro milhão de likes Onde é a minha Vai rastejando Eu nunca vi isso Vai editando o voo todo Lá você come os sucrimos E sorrindo Cadê sorriso? Vai editando sorriso Feliz Quer uma tacinha de champanhe? Quando acabar Vamos pra casa Anivan, vai pra onde, querido? Essa Uma das minhas fotos É porque eu atendi o chefe 1 Agora eu tenho que atender o chefe 2, né? Eu tô vendo você aí Que não me segue assistindo, tá? Tanta gente que não me segue assistindo Pode seguir Pode seguir Deixa de besteira Se você não gostar Depois você deixa de seguir Segue Dá moral Sabe que a gente divulga tantos artistas legais A gente faz tantas coisas incríveis aqui E custa nada você seguir Já não tá nos assistindo Não se importa o que o povo diz Pode seguir Entendeu? Você vai ser muito feliz aqui com a gente Vai fazer parte Dizem que a gente é especial Quando a gente faz parte de algo especial E aqui é muito especial E você é uma pessoa especial Então se você não tá assistindo aí Segue Dá moral aqui a todos nós Que tá criando tantas coisas Só pra destreir a sua cabecinha Tá? Bem-vindo De todo o coração Muda a sua concepção sobre a gente Seguindo você mesmo Não pelo que os outros dizem E aí Música Obrigado.